Um avião, providenciado pelo governo da Venezuela, aterrissou no aeroporto internacional Simón Bolívar, que atende Caracas, no último domingo, trazendo 115 imigrantes venezuelanos. O voo fez parte de uma missão humanitária para socorrer os cidadãos que estavam retidos na fronteira do Chile com o Peru há duas semanas. Os venezuelanos tentavam sair do Chile, cruzando o território peruano em direção à Venezuela, mas sofreram duras restrições impostas por ambos os governos, forçando famílias inteiras a permanecerem desabrigadas na fronteira. Nuestra preocupação desde Sures é a tendência a implementar políticas cada vez mais repressivas, cada vez mais expulsivas e aprovar normativas nacionais ao interno de cada país que são punitivas, que criminalizam os migrantes e que cada vez vão aplicando mecanismos de controle fronterizo e migratório, utilizando as forças armadas ou os ejércitos. Um endurecimento das normas contra a migração no Chile motivou os venezuelanos a deixarem o país. O problema foi que o governo peruano proibiu a passagem de migrantes por seu território e, por decisão da presidente Dina Boloarte, militarizou a fronteira sul com o Chile. A decisão obrigou que os quase 200 migrantes improvisassem barracas e enfrentassem o frio e a chuva por duas semanas, até que a situação fosse regularizada. O governo venezuelano, através de um programa de repatriação chamado Volta Pátria, enviou um avião para trazer os cidadãos venezuelanos de volta ao país. Uma campanha eleitoral em Chile, uma campanha, bueno, a crise da anterior constituyente, as eleições para o novo constituyente, onde o centro da campanha foi a segurança e a migração, onde um governo de esquerda se deixa imponer por a direita uma agenda, uma retórica, digamos, xenófoba e seguritária desde uma perspectiva claramente reaccionária. E os resultados foram evidentes no domingo passado. E, no caso do Perú, um governo pouco legítimo, um governo que está contra a pared por as protestas populares, que logra ou tenta, ao menos, neste gesto de prestigio, mudar o problema da crise política, da legitimidade do governo Dina Boloarte, a mudar o problema do perigo da migração venezuelana. Em ambos lados, o perigo da migração venezuelana e a xenofobia e o endurecimento das políticas contra a migração venezuelana eram funcionais a agendas políticas domésticas. A crise econômica na Venezuela, agravada pelas sanções impostas pelos Estados Unidos, gerou uma forte onda migratória de venezuelanos na América Latina. Segundo dados da ONU, mais de 5 milhões de pessoas deixaram o país desde 2014. Em 2018, o governo venezuelano criou o Plano Volta à Pátria, um programa gratuito de repatriação para cidadãos que manifestem o desejo de retornar ao país. É necessário implementar planos para garantizar a reintegração plena dos migrantes na vez que regresam, não é somente traerlos de volta, é como se reintegram na sociedade venezuelana, aun sendo seu país de origem. Então, obviamente, um aspecto fundamental é o aspecto laboral. Segundo cifras do governo, mais de 300 mil pessoas voltaram à Venezuela no ano de 2022, e mais de 30 mil cidadãos já foram repatriados pelo Volta à Pátria.